Hora de conversar com Juliana Rosa, como a gente informou agora há pouco, Lula se encontrará com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles já se encontraram numa ocasião, ali próximo da posse do presidente, e os relatos são de que a conversa foi bastante tensa. Há motivos para a gente acreditar que eles trocarão afagos agora? Jô, bom dia. É, o momento parece melhor do que no começo do ano, viu, Megali? Bom dia para você, para a Sheila, para a Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. A gente, no começo do ano, tinha um clima bastante belicoso, porque, no fundo, estava muito claro ali, pelas análises econômicas, que o presidente Lula não olhava o presidente do Banco Central como alguém que estaria ali para poder fazer um trabalho técnico de controle da inflação. Era muito visível ali pelas palavras do presidente, os ataques, né, que falava, assim, esse cidadão, né, chamando ele de uma pessoa sem coração e tal. Então, a visão do presidente até então era que ele estava ali claramente jogando contra o governo Lula, porque ele foi um presidente indicado pelo governo Bolsonaro e, pela primeira vez na história, a gente teve uma transição de governo com a presidência do Banco Central não sendo alterada. Eu até perguntei para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Canal Livre há duas semanas, como é que era a percepção deles ali dessa questão da independência do Banco Central. E ele fez ali uma defesa dizendo que era importante ter ali um trabalho técnico, controle da inflação e tal, mas a gente vê que foi um trabalho duro ali de ser feito para poder ter uma boa relação, né. Acho que agora é um momento melhor para o Roberto Campos Neto e o presidente Lula se encontrarem, porque os juros começaram a cair em agosto, agora caíram novamente. E na decisão sem ser essa da semana passada, né, de agosto, o presidente do Banco Central melhorou o ambiente político, lembra, quando o governo Lula indicou dois novos diretores, então foram os primeiros diretores indicados pelo governo Lula participar de uma decisão de juros do Banco Central no mês de agosto. Esses novos diretores votaram por um corte maior de juros, enquanto a outra ficou meio a meio, lembra? Os novos diretores ficaram junto de um grupo ali de quatro votando por um corte maior de juros e o outro grupo mais conservador queria um corte menor, de 0,25 ponto percentual. E o Roberto Campos Neto, pela primeira vez na história, o presidente do Banco Central precisou desempatar uma reunião do Comitê de Política Monetária e votou no desempate a favor do grupo dos novos diretores ali, indicados pelo governo Lula. Então ficou uma, no final das contas, um sentimento, inclusive na própria economia, de que ele conseguiu fazer um movimento bom, porque do ponto de vista político, você diminui os ruídos, diminui as críticas, isso é importante para ficar um pouco mais calmo o ambiente, porque quanto mais tenso o ambiente político, isso também reverbera na economia, na insegurança. E também o Roberto Campos Neto, segundo os economistas, ele podia ter tomado uma decisão técnica, tanto pelo lado do corte de 0,25, quanto pelo lado do corte de 0,50, pelo corte maior. Então tinha espaço técnico, não foi visto como um movimento político, de interferência política. Agora, a partir de agora, a gente vai acompanhar essa conversa que também é mais dura, no sentido de que agora o Banco Central diz que vai continuar cortando juros, mas que não tem espaço para acelerar o corte de juros. Esse é o recado que a gente ontem, inclusive, falou logo cedo, quando o Banco Central divulgou aquele documento, o ata do Copom, falando olha, a gente vai continuar cortando, mas a gente não tem condição de cortar de forma mais rápida, que chegou a ser a expectativa de boa parte do mercado financeiro, porque a inflação vem vindo abaixo do previsto. Mas o Campos Neto fala, olha, o mundo piorou, os Estados Unidos estão subindo juros, isso aí faz o dólar subir, e se a gente baixar muito juros, a gente fica com uma perda de investimento estrangeiro, isso pressiona o dólar, isso atrapalha a queda da inflação. Então é uma conversa, certamente difícil. O Banco Central, inclusive, está divulgando agora um percentual grande ainda de brasileiros endividados, com a sua renda comprometida com dívidas. Embora a gente veja agora os juros começando a cair para o consumidor final, nesse relatório divulgado agora pelo Banco Central, é um juro alto ainda para o consumidor final, mas temos aí o Desenrola, que pode ser aí um programa que vai ter muito efeito, essa expectativa para a redução do endividamento. Então vai ser uma conversa nem sempre fácil, óbvio, né, porque a questão do juro trava o crescimento econômico, mas imagino que vai ser um pouco mais amena, cordial, digamos assim. Enfim, talvez não melhores amigos, né, mas um pouco mais cordial. Muito bem. É aquela coisa, né, que zera ser uma mosquinha. Um beijo para você, até amanhã. Até.